Não vou deixar meu coração Magoado a pensar que pode te perder Por causa de uma ilusão Vejo nossa união Na tristeza padecer Não vou deixar meu coração Magoado a pensar que pode te perder Por causa de uma ilusão Vejo nossa união Na tristeza padecer Vou mudar essa história Reviver nossa memória e de novo Acendi a chama que atenuou Mas não apagou o que sinto por você Vamos voltar ao calor do nosso ninho A viver só de carinho Como tudo começou E avisar pra saudade Que a nossa felicidade Novamente triunfou E avisar pra saudade Que a nossa felicidade Novamente triunfou Canta aí Anderson Alves Não vou deixar meu coração Não vou deixar meu coração Magoado a pensar que pode te perder Por causa de uma ilusão Vejo nossa união Na tristeza padecer Vou mudar essa história Vou mudar essa história Mas não apagou o que sinto por você Vamos voltar Vamos voltar ao calor do nosso ninho A viver só de carinho Como tudo começou E avisar pra saudade Que a nossa felicidade Novamente triunfou Novamente triunfou E avisar pra saudade Que a nossa felicidade Novamente triunfou E avisar pra saudade 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 E avisar pra saudade